O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Conteúdo livre para todos os públicos. Procure lá, Programa Datamilis. Se inscreva, dê um joinha e me ajude a crescer no YouTube. E eu agradeço muito. Hoje no programa nós temos Márcio Soares, jejum em dobro. Lembra dessa matéria? Gente, foi um sucesso, hein? Todo mundo está fazendo jejum, né? O jejum intermitente e assim por diante. Matéria boa, hein? E também nós teremos o Ziel, né? Há pouco tempo nós fizemos essa matéria com ele. O Ziel Abner, angolano, fazendo o maior sucesso no Brasil. Matéria também que vale a pena você acompanhar. Eu vou para o comercial e volto já. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Eu sou o Cicred Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com o Márcio Soares E como eu já falei pra vocês na abertura do programa Ele dá cursos e mentoria sobre jejum em dobro O que é esse jejum em dobro, hein? Estou bastante curiosa Então, vamos conhecer um pouquinho do Márcio É um jovem rapaz E que tem muito o que ensinar pra gente E ele morou fora do nosso país também Boa noite Boa noite Tudo bem, Márcio? Tudo bem, graças a Deus Obrigada por ter aceito o meu convite De nada, de nada Eu intimei ele É um prazer, é um prazer Márcio, como é que tudo começou? Bom, então Tudo começou ali em 2005 Em 2005 eu comecei com essa de começar a praticar o jejum Eu comecei ali a tentar fazer jejuns de 12, 16 Mas era aquele negócio difícil, sabe? E eu escutava as pessoas falando assim Que fazia 3 dias, 7 dias Falei, mas como isso é possível, né? Como que é tão difícil? Como que é possível 3 dias, 7 dias? E nessa eu fiquei com aquilo E eu tentei fazer inclusive 3 dias de jejum Mas foi um sofrimento Até fiz, mas quase que não cheguei no final vivo E aí nessa mudei pra Espanha Me deu essa vontade de morar fora do Brasil Fui pra Espanha Morei uns 7 anos na Espanha 7,5 E engordei 20 e poucos quilos Ai, ai, ai E aí eu saí de 60 e poucos quilos Pra 80 e não sei quanto E ali começou aquela luta Que eu nunca imaginei que eu ia ter Porque eu sempre queria engordar Escutava das pessoas falando que iria engordar E eu era muito magro E falava, também quero engordar E nunca engordava E mudei pra Espanha Ai lá eu fui e ganhei uns 20, 23 quilos a mais E dali começou essa luta pra tentar emagrecer Essa luta Ai vim pro Brasil Fiquei um tempo no Brasil Fui pra Itália Morei na Itália também E cada vez ganhando mais peso Vim pro Brasil A comida é tão boa assim? É que muda, né? O tipo de comer E é muito boa Na verdade que é muito boa E aí eu fui pra Inglaterra E ali na Inglaterra desandou tudo mesmo Aí eu ganhei muito peso Vou ver se depois eu mando até uma foto Pra mostrar pra pôr assim no cantinho, né? Pra ver como que eu tava assim Com a cara bem redonda E ali eu comecei essa busca Procurando como emagrecer E aí procura daqui, procura dali E faz dieta E faz outra dieta E perdi a 3 e ganhava 5 E aquela luta Até que um dia Eu comecei a estudar sobre esse tema de jejum Que eu sempre tentava fazer Mas era aquele sacrifício Comecei a estudar E vi que Um autor de um livro falava Que tinha um certo tipo de alimento Que ajudava a emagrecer E também meio que combinava Não acreditei muito Porque ele falava que emagrecer É comendo costela Eu falei, como assim? E eu comecei Ele falou, não acredita Experimenta Eu experimentei o que ele ensinava Eu comecei a comer costela Picanha Bacon Ovo Uma combinação que tinha lá Que dieta boa E comecei a emagrecer Em um mês Perdi 10 quilos Então você fez o regime da proteína Não, era outra E aí fui 10 quilos E aí eu notei o seguinte Quando eu ia fazer o jejum Aquele jejum Que era aquele difícil Não era mais Aí eu comecei a fazer 12, 16, 24 horas Não sentia mais fome Não tinha aquela ansiedade De comer Eu falei, como assim? E aí me veio Aquele dia que eu tentei Fazer 3 dias de jejum E falei, vou tentar fazer 3 dias pra ver agora E fiz E não aconteceu nada Foi como se eu estivesse Nem fazendo jejum E eu fiquei 3 dias Sem comer E isso me criou Uma curiosidade Eu falei assim, como assim? Eu emagrecendo E aí até aí Eu já tinha perdido Sei lá, uns 15 quilos E eu saí de estar assim Já emagreci E comecei a estudar Sobre o jejum Eu morava em Milwaukee Na Inglaterra Comecei a estudar Estudar, procurar E cada vez que eu Mais eu procurava Eu via que tinha Um monte de benefício De você ficar Determinado tempo Sem comer Mas daí me veio Uma dúvida Por que ninguém ensina Isso pras pessoas? Por que ninguém ensina Certinho como fazer isso? Os profissionais de saúde Falam que faz mal Ficar sem comer E eu falei, como assim? E cada vez eu ia Me aprofundando mais Eu vi que existia Uma certa alimentação Que combinava Com esse tempo seu de jejum Que fazia com que eu Ficasse mais tempo Sem comer e sem passar fome E eu fui me aprofundando E eu me certifiquei Pela Universidade de Stanford E aproveitei pra ensinar Comecei a ensinar as pessoas Eu falei, porque assim Ficava sempre aquela questão Pra homem é fácil Né? Homem emagrece fácil Emagrece mais rápido? Né? Aí eu falei, então tá Então vamos provar na minha esposa Minha esposa estava gordinha A minha esposa emagreceu Aí, ah, porque ela é jovem Então vamos testar na minha sogra Que é mais de idade Fui pegando a família toda Fui pegando as cobaias Que estavam próximas E aí fui testando com a minha sogra Daí ela foi e emagreceu Mas não só emagreceu Eliminou fibromialgia Eliminou depressão E foi eliminando vários problemas de saúde Que ela tinha há anos Que ela estava tomando Ela gastava de 300 a 500 reais Por mês de remédio E ela depois de 3 meses Ela não tomava mais nenhum remédio E emagreceu E veio aquela velha pergunta de novo Por que ninguém ensina isso? E aí eu fui cada vez estudando mais sobre isso E aí eu comecei a ensinar na internet Comecei a procurar como eu poderia ensinar E aí eu comecei a ensinar E aí comecei a ter alunas Que eu ensino online E comecei a ter alunas Em Portugal Na Espanha Na Itália No Brasil Em vários lugares do Brasil E mais ou menos se repetia As mesmas pessoas que tinham depressão Muita ansiedade Fibromialgia E vários outros problemas Elas iam emagrecendo E revertendo esses problemas E aí foi onde tudo começou Começou com algo que eu encontrei na internet E provando nas pessoas E vendo que realmente funcionava E aí eu fui trazendo isso E cada vez mais eu vou ensinando isso na internet Para as pessoas Por aí foi Então tá, né? Aí ó O importante Que está dando certo E as pessoas conseguindo O seu peso ideal Porque muita gente fala assim Ah, a pessoa lá Ele é gordinho Ou é gordinha Mas é feliz Ah, e será? E aí acontece assim Depois eu vou até mandar um testemunho Das pessoas falando Como que elas experimentaram isso daí Porque muita gente fala As pessoas ficam com aquela Será que é verdade, né? E aí eu sempre gosto de colocar Uma das minhas alunas Contando algo que aconteceu com elas Sim Agora o que é o tal do jejum em dobro? Ótimo, então tá Então aí a gente entra Se o primeiro jejum que tu fez Foi difícil, então E o segundo? Então como que fica? Aí que tá Aí o jejum em dobro Esse jejum em dobro É uma forma que eu apelidei Que eu dei Para essa técnica Que na verdade Eu fui juntando outras técnicas E criei como uma técnica minha Eu juntei Que nem você falou Você viu que você já pensou Dieta da proteína Aí outros já falam É dieta cetogênica Outro eu falo É dieta low carb Eu falo Não é nem essa Nem essa E nem essa Nenhuma das três Nenhuma Porque eu fui juntando O melhor de cada uma Dessas umas E fui fazendo o meu método E aí com isso Eu notei o seguinte Quando a pessoa jejua Mais ou menos um ano Ela tem X resultado 25 quilos 12 13 30 quilos Eu já vi pessoas perderem Mas eu consegui Fazer isso em três meses Então a pessoa tem o resultado De um ano de jejum intermitente Em três meses No jejum em dobro Por isso que eu falo Jejum em dobro Porque ele tem o dobro De resultado Então jejum em dobro É isso É três meses O resultado de três meses Do jejum intermitente Ou seja O resultado de um ano Do jejum intermitente É apenas três meses Onde as mulheres Perdem três meses 25 quilos 15 E por aí vai Eu sempre falo Porque uma vez Eu vi um depoimento De um De um professor De academia Falando que Caminhada Não emagrece Que não resolve nada O que que você tem Para falar a respeito É que na verdade é assim Nem a academia emagrece Se você não tiver Um controle primeiro Na sua alimentação Né E você vê que até o jejum Não funciona Se você não tiver Um controle na sua alimentação Claro que não Então nós somos O que nós comemos E aí falou Hipócrates O pai da medicina Então se um médico Algum médico me ver E for me criticar Eu falo Vai lá falar para o Hipócrates Que ele foi O que ele começou Então ele falou Nós somos O que nós comemos E ele falou Algo interessante E comer Quando você está doente É alimentar a sua doença O que que ele falou aí Quando nós está doente Nós temos que jejuar Hipócrates falou isso Só que ninguém fala disso Então existe de trás Uma certa cultura Dessa de comer 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 De três em três horas Comer E justamente por isso Né Que a gente vê Como que as pessoas Estão hoje Né Muito acima do peso normal Por causa dessa constância De comer Isso é verdade Então na verdade Não importa Se você Se você caminha Se você pedala Se você vai na academia Tudo depende Daquilo que você está comendo Inclusive o jejum Interessante né Porque se tem uma pessoa Que está Uma pessoa que é saudável Mas de repente Ficou indisposta Daí chega na hora Do jantar Do almoço A pessoa não come nada Daí vai os pratos De comida Para o quarto E vai e vai Tem que comer empurrado E a pessoa não está com vontade Então quer dizer Que se ela não está com vontade De comer Lógico que não deve comer Líquido daí É que entra assim ó A natureza nos ensina Quando um animal está doente O que ele faz? Fica sem comer Fica sem comer Quando uma criança está doente O que ela faz? Fica sem comer Por quê? Porque a cura Que está dentro dela Vai ser ativada Através desse tempo Que ela fica sem comer Só que não se As pessoas querem forçar Né Nessa ignorância Forçar a natureza da pessoa A comer Sendo que na verdade O corpo dela Já ativou algo Que é a cura Porque quando você Fica sem comer Que nós já vamos falar Sobre isso Ativa várias coisas Na gente Que você comendo Não vai ser ativada Que principalmente a cura Ela é ativada Quando você está sem comer Verdade Até aquela gordurinha De reserva lá Vai suprindo Vai suprindo Então É É porque as pessoas É o combustível As pessoas acham Que quando você está Sem comer Você vai passar mal Né Porque tem que comer Para ter energia Na verdade não Toda essa gordura Que a gente armazena É comida Porque o nosso corpo Nunca fica sem usar Alguma coisa Ou ele usa O que você come Ou o que ele guardou O problema está Que nós nunca usamos Mais aquilo que ele guarda E por isso também Que vem tantas doenças Porque é algo natural Que está na gente É É porque a pessoa Que é Vamos falar do obeso É problemas cardíacos Diabetes E muitas outras coisas E muitas outras coisas Né Vamos lá O que é o jejum intermitente O famoso Isso Eu vi o Márcio Dando muitas entrevistas Lives Fazendo lives E o homem vai longe Viu Gente Ele é poderoso Eu até falei Para ele Eu vou fazer Esse jejum Dele Eu vou Eu vou fazer Porque eu também Preciso eliminar Os quilos Então vamos falar Do famoso O jejum intermitente Então tá O jejum intermitente É uma prática Agora que está Crescendo bastante No mundo No Brasil Estamos tentando Ensinar mais Para que cresça também Por quê? Ele se resume Em ficar um tempo Sem comer Onde as pessoas ficam 12, 16, 20, 24 Esse é o jejum intermitente Porque é um tempo Que você come E fica sem comer Depois você volta a comer Então por isso que é intermitente Existe o jejum Onde você fica Mais de 3 dias Aí já é considerado jejum E o intermitente É quando você vai fazendo Esses intervalos E aí ele se torna intermitente Então 12 horas É o jejum intermitente 16 é o jejum intermitente Então se você ficou 12, 16, 20 ou 24 Você fez o jejum intermitente Que é o que normal As pessoas falam por aí Esse é o básico Depois o jejum Em dobro é diferente Porque no jejum Em dobro Você começa Aqueles benefícios Do jejum intermitente Você começa a ativar Eles através Dessa comida Através da alimentação Então no jejum Intermitente Você demora 12 horas Para ter benefício No jejum em dobro Você ativa Os benefícios Comendo Então você vai 12 horas na frente Por isso que eu falei Em dobro Porque no jejum Em dobro 12 horas De jejum em dobro Ele vale igual 24 horas De jejum intermitente Porque você já ativou O benefício Com a alimentação Com a combinação Dos alimentos E aí é muito mais rápido Imagina Se no jejum intermitente Demora 12 horas No outro Você já está Nos benefícios Comendo Seu corpo está usando Seu corpo está usando Suas reservas É o que eu falei Aquela gordurinha Reservada Que tanto custa Que tanto queremos eliminar Exatamente Que nós sonhamos Agora Por que eu devo Fazer o jejum? Por que jejuar? Ótimo Então assim A gente vê Primeiramente Que várias doenças Atuais Igual você mesmo citou Ela vem justamente Pela falta de jejum Porque o nosso corpo Está desenhado Nós como raça A gente chegou aqui hoje Jejuando Porque existe um tempo De abundância E um tempo De escassez Nós temos que dar O tempo Para o nosso organismo Então O grande problema Está que não existe Mais escassez Então A gente fez algo Tão bom Que ninguém mais Quer ficar em escassez Claro Porque isso é Sinônimo de pobreza De guerra Mas na verdade É algo natural Que está dentro de nós Então o nosso corpo Está desenhado Para a gente comer Então existe um processo Que você come Você armazena E o problema Está que nunca Nunca gasta Aquela reserva E aquela reserva Acaba jogando Contra a gente Por quê? Porque quando você Vai acumulando gordura Principalmente nessa região aqui Sim Se você medir Se você medir Aqui dois dedos Aqui Se você mulher Tiver mais de 83 Homem 90 Se o homem medir aqui Tiver mais de 90 Mas a mulher Tiver mais de 83 O seu corpo Vai liberar Muito mais hormônio Para que essa gordura Aqui que é a visceral Seja queimada Mas quando ele está Liberando Esses hormônios Ele acaba Danificando a sua célula E a sua célula Que era boa Acaba ficando cancerígena Então pela falta De jejum Porque você não Usa essas reservas O seu corpo Numa luta Para queimar Acaba danificando Sua célula E aí você Acaba Então pelo excesso De comida E não dá Esse descanso Que depois Entra várias outras coisas Descansa Seu intestino Descansa Seus rins Tem partes Que vai descansar Várias partes Que o seu corpo Vai descansar Com jejum Então esse comer Constantemente Esforça o nosso corpo Constantemente E aí quando você Jejua Você dá esse descanso Também para o seu corpo Então é importante Por quê? Porque tem um processo Que acontece Em nós Que se chama Autofagia Isso qualquer um Pode dar um Google E procurar Autofagia E autofagia Um japonês Ganhou o prêmio 9 Em 2016 Por estudar autofagia E a autofagia A gente alcança Depois de 16 horas De jejum intermitente Que é uma renovação celular O seu corpo Quando você fica Sem comer Ele faz cálculos E ele vai ver assim O que a gente Vai eliminar primeiro Então como não Entra comida Ele vai ter que Procurar uma solução O que ele vai Eliminar primeiro? Primeiro o açúcar Uma das grandes problemas Hoje que a gente tem O que que é? Diabetes Da onde que vem? Do açúcar Então por aí Primeiro ele vai eliminar Açúcares Depois que terminou Aquela reserva de açúcar Que mais ou menos Demora umas 12 horas Por isso que o jejum intermitente Só começa depois de 12 horas Ter benefício Porque o jejum Só tem benefício Quando o seu corpo Sai de queimar açúcar Para queimar gordura Que daí ativa Um negócio que se chama P-PARS Quando ativa Aquela via P-PARS É onde inicia Os benefícios do jejum Demora mais ou menos 12 horas E com 16 horas Começa a autofagia Que é uma renovação celular Então quer dizer Se você tiver um câncer Ele passa por essa renovação celular Mas não só o câncer Se você tiver vários tipos de doença Que às vezes Qual que é o problema da doença? Se ela é celular Ela é sua O seu corpo não vai combater Porque ele toma como seu Por que que um câncer Só se descobre Quando já está quase na fase terminal? Porque ele é a sua própria célula O seu corpo não vê aquilo Como inimigo Mas no jejum Ele consegue ver Porque ele vai fazer cálculo E ele vai ver O que que está bom E o que que está ruim E aí aquilo que está ruim Ele vai usar como energia Só que só acontece Depois de 16 horas Então você nunca vai experimentar Isso se você nunca jejuar Então tem muito câncer E muitas outras doenças Que você combateria Simplesmente fazendo o jejum 16 horas ou mais E isso passa desapercebido E quase ninguém fala sobre isso Então essa autofaja Está em nós Então dá um google aí Procura Autofaja Você vai ver que um japonês Ganhou um prêmio Nobel Não é qualquer coisa Prêmio Nobel O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel Só para você ver Então é algo muito grande E o melhor Está em mim Está em você E é de graça Então muita pessoa fala assim Ai Márcio Eu queria emagrecer Mas eu não tenho dinheiro A solução Você não precisa gastar dinheiro Mas precisa emagrecer É só você saber Fazer Então as minhas alunas Elas sempre falam assim Márcio Eu não acredito tanto Que eu estou economizando É porque Imagina Eu ensino elas Elas vão dominando A prática do jejum Elas ficam 24 48 72 horas Em jejum Então imagina O quanto que elas vão gastar Agora no mercado Quase nada Então Por que jejuar? Você vai combater vírus Você vai usar a gordurinha Que você está Que você está aí Que você está lutando com ela A maioria das mulheres E homens também E você vai até economizar Então é aquele É bom, bonito e barato Por que não fazer? Não é verdade? E eu anotei aqui Se ele tem exemplos De pessoas Que já fizeram Jejum intermitente Se deu resultado Não E... E daí? Tem aqui alguns Vamos pôr aí Para as pessoas Tirar aquela dúvida Será que funciona mesmo? Vamos pôr para cima Então vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar o vídeo Então De uma pessoa que fez As pessoas acham Que fazer jejum É só ficar sem comer Exatamente Exatamente Não é Eu também tinha Esse pensamento Não é isso aí Depois que eu comecei A fazer certinho Nossa Eu fiz até 72 horas E eu não passei fome E ao contrário Eu pensei assim Poxa vida Eu não vou ter força Nem de dar um passo Aí fora Mentira Olha Eu fiquei elétrica Você já jejuava antes? Sim Tentava jejuar E como que era? Antes do método Como que você fazia o jejum? Eu achava assim Márcia De comer um prato de feijão Um prato de aroes Pronto Agora estou abastecida Para fazer 18, 20 horas de jejum E não dava certo Mas eu nem sabia Da combinação dos alimentos No caso Eu tinha pré-diabetes Já faz uns 15 anos Que eu faço tratamento Com endorqueologista Eu fiz tratamento Com nutricionista Eu fiz tratamento Com tantos médicos E não abaixava Tomei remédio Dez anos Que o meu médico Queria que abaixasse Para menos de cem Chegou uma hora Eu falei para ele Eu não quero mais Tomar esse remédio Eu não aguento mais A queimação Mas estou queimado Por causa do remédio No finalzinho de mês De novembro Eu fiz o exame Aí foi o que abaixou Para 92 Então já fazia uns 15 anos Que estava acima de 100 Ficou dois anos Na nutricionista Perdeu seis quilos Seis quilos E você está aqui comigo Três meses E perdeu Quanto quilo? Quinze E daí? Agora Ela fez Gostou Deu resultado Isso aí É uma Eu sempre falo Que é bom A gente Documentar Tudo aquilo Que a gente faz Para que as pessoas Observem Observem Os resultados Então Dá resultado Dá resultado E é aquilo Eu sempre falo Uma coisa Eu sempre tenho Aquela dúvida Eu sempre falo aquilo Quem não arrisca Não petisca Então a pessoa Que fica Será? Mas será que funciona Para mim? Eu tenho Eu tenho algo assim Eu nunca posso garantizar Que vai funcionar Para você Porque se você não provar Você nunca vai saber Então você tem que provar Quem não arrisca Não petisca E é verdade Agora Ficar sem comer É o que nós Estamos conversando Anteriormente Ficar sem comer Não prejudica A saúde? Então Essa é a questão Então a gente Sempre ouviu isso Sempre Sempre escutamos Que ficou doente Tem que se alimentar bem E eu escuto Muitos profissionais De saúde Inclusive Falar sobre isso Que tem que comer bem Só que na verdade não Então Você viu o que a gente Falou da autofagia Então autofagia Começa com 16 horas Então é só dar um google aí Autofagia Ótimo Só que A universidade de Stanford Eles fizeram Um estudo Em cima de jejum De 24 horas Então imagina 24 horas sem comer E eles viram Que quando você fica 24 horas sem comer Tem multiplicação De células-tronco E aí Quando a gente vai para isso A gente já muda Totalmente o jogo Por quê? Porque Autofagia O seu corpo Está destruindo As células Que não estão boas Mas Multiplicação De células-tronco O seu corpo Está multiplicando As células boas E aí Muda tudo Porque as células-tronco Ela tem o poder De duas Virar quatro Quatro Virar oito Ela tem esse poder Em espanhol Chama células-madres Acho que é mais lógico Verdade E aí Quando elas se multiplicam Ela tem um poder De substituição O que significa Que se você tiver Um problema No seu coração Ela pode Substituir Aquela célula Que está ruim Mandar Ela automaticamente Para aquela Autofagia E aí Faz toda Uma regeneração Celular Isso O que que dá? Te dá Emagrecimento E te dá Juventude Significa que Além de você Emagrecer Você está ficando Mais jovem Seu corpo Está ficando melhor E você com certeza Vai estar mais saudável Não vai gastar fortuna Para ficar mais jovem Como gasto Por aí Igual por exemplo A pessoa faz Botox E um monte de coisa Que não é tão barato Mas não vale nada Se ela não estivesse cuidando Verdade Então além de você Pode fazer o que você tem que fazer Só que isso além de tudo Vai ajudar você A se rejuvenescer Porque começa de dentro É de dentro para fora De dentro para fora Uma vez eu entrevistei A Dercy Gonçalves Já falecida Faleceu quase com 100 anos E ela falou Isso para mim Numa entrevista Lá em Cascavel A gente tem que rejuvenescer De dentro para fora É mesmo A gente tem que É algo dentro É ser E é verdade Agora falando de jejum Tudo Falando de saúde O diabético Como que fica o diabético? Ótimo Então a gente vê assim A gente escuta muito Falar que diabético Não pode fazer jejum Ou ele não pode Ficar sem comer Então eles sempre falam Que tem que comer De 3 em 3 horas Eu também escutava Muito isso Mas quando eu estava Estudando sobre esse tema Estudando sobre o jejum Eu vi que no Canadá Eles fazem o jejum Como tratamento Então justamente É o contrário Que eles ensinam no Brasil Lá eles Em cima de um estudo Eles ensinavam assim Eles pegaram 3 diabéticos E colocaram os diabéticos Para fazer jejum De 24 horas Em uma semana Dois deles Deixou de tomar insulina Deixou de tomar remédio E reverter a diabetes Estão provando primeiro Que não é irreversível Sim é reversível O outro demorou 10 dias Mas o que que significa? Que no meio de 3 Não foi 1 Nem 2 Foi os 3 que foram curados E em cima desse estudo Eu comecei a ensinar Eu tinha um estudo científico Com a base E comecei a ensinar Fui muito apedrejado por isso Só que sabe o que aconteceu? Eu tenho centenas de alunas Que eram diabéticas Já não são mais Eram Eram Por quê? Porque sim existe cura Então se você está me assistindo E você é diabético tipo 2 Ou pré-diabético Saiba que você tem cura Isso que falaram que é irreversível É uma mentira Por quê? Porque muito lógico Se te dão O problema da diabetes É o excesso de açúcar O jejum A primeira coisa que ele controla Açúcar O açúcar Se você fica sem jejuar Você nunca vai controlar seu açúcar E além de tudo O diabético de normal Come errado Então sempre vai ter Problema de açúcar O jejum A primeira coisa que regulariza É o açúcar Então por isso que tem cura E aí eu tenho Centenas de casos De alunas Que eram diabéticas Verdade Existe o jeito errado De se fazer um jejum? E sim Existe É normal Sempre quando tem algo bom Algo certo Tem algo errado Então é muito comum A gente ver Erros comuns Que as pessoas fazem Por aí Então erro comum Por exemplo A pessoa achar Que ela pode Consumir qualquer tipo De líquido As pessoas falam assim Eu vou jejuar E vou bater O meu feijão No liquidificador Porque ela acha Que é líquido Ela está em jejum E não Então o jejum Na verdade É uma bela refeição Então eu escuto Eu escuto muito isso Às vezes eu escuto Também assim A pessoa fala assim Eu estou em jejum E só estou tomando café Eu falo Ótimo Mas o que tem naquele café? Aí ela fala assim Ah Tem meu açuquinha Ah Tem meu adoçante E eu sei que Esse tema do adoçante Muitas pessoas Até elas acham Que porque é adoçante Não é calórico Que não vai atrapalhar No jejum Mas atrapalha O açúcar Quebra o jejum Ponto Então tudo aquilo Que mexer na nossa insulina Quebra o nosso jejum Então a base Para que o benefício Lembra que eu falei Que o jejum intermitente Começa depois de 12 horas É quando a sua insulina baixa Então tudo aquilo Que fizer aquela onda De insulina Quebra o seu jejum Então tem muitas pessoas Que às vezes Elas fazem X horas 12, 16 Mas nesse intervalo Ela está tomando café Com açúcar Ela está tomando Sucos Ela está tomando O feijão Batido no liquidificador Que eu já escutei muito disso Então toda vez Que essa pessoa Toma algum alimento Que mexe nessa insulina Ou Por mais que o adoçante Não mexe na insulina Em teoria Não ia mexer nessa insulina Mas o nosso cérebro Ele não sabe identificar Entre o doce do adoçante E o doce do açúcar Então você toma adoçante O seu cérebro Pensa que é açúcar E estimula o pâncreas Para liberar a insulina E aí quebra seu jejum também Então esse é um erro comum Muito comum Mas depois tem Erros escondidos Qual o erro escondido? Nossa pasta de dente Tem açúcar Eita Estamos bem, hein? Então quando você escova o dente Você também quebra seu jejum E você E a pessoa não sabe A pessoa que tem vontade De comer uma docinha Sai lá escovar os dentes Então até a nossa pasta de dente Tem açúcar Se a gente fosse pegar uma lista De alimentos que tem açúcar Em escondida O próprio arroz tem Não, o arroz não tem O arroz é Porque você pode Um dia eu falei aqui no programa Experimenta um pouquinho de arroz cru Para você ver se não é doce Ó, 150 gramas de arroz Dá 10.1 colher de açúcar Eita Não sabia que era tanto 150 gramas Não precisa muito não Então 150 gramas Dá igual a 10.1 colher de açúcar Então ele é salgado Salgado Só que ele se transforma em açúcar E esse é um dos exemplos Então imagina se você bate arroz no liquidificador Porque até é líquido Acabou com o seu jejum E vários outros pontos que entram ali Que pode Que zera esses benefícios do jejum Então São pontos que às vezes As pessoas me procuram muito Perguntando Como emagrecer Ou como fazer o jejum E eu Quando eu começo a conversar com elas Eu tento principalmente mostrar Esse tipo de erro Por quê? Porque muitas vezes as pessoas Elas estão praticando o jejum No instinto dela Na intuição dela Ela acha que jejum é só ficar sem comer E a maioria das minhas alunas Também achavam isso E elas começam a notar Que não é só ficar sem comer Quando elas começam a ouvir Esse tipo de coisa Que às vezes um café com açúcar Acabou com o jejum Um café com adoçante Acabou com o jejum E muitas outras coisas Que você pode estar fazendo Ou consciente ou inconscientemente Ou estar escondido Em alguma coisa que você usa E você nem sabia que tinha açúcar Então uma base Muito pra você saber Que você tá bem com o seu jejum Ou não Ou que se você tá tendo benefício É que não pode ter nada Que mexe na insulina Tudo que mexeu na insulina Zera E quando o zero Acontece algo interessante Você volta Você começa do zero de novo Que é o jeito certo Falamos do jeito errado Vamos falar do jeito certo? Ótimo Então o jeito certo Seria o seguinte O jeito certo É você comer alimentos Tanto antes Quanto depois Desse seu jejum Que mexe bem pouco Na sua insulina Então por exemplo Arroz não é recomendado Antes ou depois Desse tempo de jejum Por quê? Risco o arroz É assim Não é só tirar o arroz Mas é um exemplo Porque antes Você vai simulando Você vai baixando Essa insulina Quanto mais baixo Você conseguir trazer Essa sua insulina Antes de você fazer O jejum Mais fácil Vai ser o seu tempo De jejum Ah é? Então você vê Que as pessoas Falam assim Nossa Eu já tentei jejuar Mas eu não consigo Me dá vontade De comer doce Me dá ansiedade É por causa Da alimentação Que ela tá fazendo Antes Então Ela tem que antes Já começar a baixar Os alimentos Que mexe nessa Que dá esses picos De insulina Já começar pobre O jejum Ela já tem que começar Então controlando Antes de fazer Ou seja Combinando antes Com aquela alimentação Que são mais altas Em gorduras boas Isso vai trazer Inclusive mais saciedade Nessa hora Desse jejum E isso faz com que O seu tempo de jejum Fique mais fácil E aí é onde você Consegue ficar Doze Dezesseis E pra começar É mais ou menos Doze Dezesseis Vinte e quatro Sem aquela famosa Tremedeira Sem aquela famosa Que a pessoa faz Sabe quando ela levanta E faz Aquela tonteira Queda de pressão Não acontece isso Por quê? Porque você já começou A fazer antes A simulação do jejum E lógico também Vamos ver Se você tá acostumado A comer em três Três horas Agora do nada Você vai fazer vinte e quatro horas É muito normal Que você vai passar mal Então você começa Pouco a pouco Que é o que nós já vamos Falar sobre isso Pouco a pouco Mas o jeito certo mesmo É você evitar Três coisinhas Tem três coisinhas Que vai ajudar as pessoas Que eu diria Que nem tanto relacionada Com arroz Mas três coisas Que se você tirar antes E você tirar depois Por que eu falo depois Porque você ficou um tempo De jejum Você teve um benefício Você pode prolongar ele Através dessa alimentação Também Então quanto mais Você mantém Essa alimentação Isso que eu vou falar Aqui agora Você consegue prolongar Aquele benefício Que você teve Então aquela autofagia Você consegue prolongar Um pouco mais Aquela multiplicação De célula tronca Se acaso você teve Se você conseguiu Ficar as vinte e quatro horas Você consegue prolongar Um pouco mais Então o que que é Essas três coisas É a número um Trigo Então se você tirar o trigo Antes E depois Eu não como trigo Depois que eu comecei A estudar sobre o trigo Eu vi que existe Dois trigos Existe o trigo antigo Que é o dos nossos Antepassados lá Que lá era bom Que lá poderia comer Tranquilamente Eu comeria Mas existe um trigo moderno Transgênico Esse já não é mais O trigo de Jesus Muitas pessoas falam Mas Jesus comia pão Jesus comia Eu também comeria Mas esse trigo moderno É outro Inclusive fizeram um estudo Nos Estados Unidos E pegaram os trigos Muitas pessoas Estão tendo problema No intestino E eles compararam Com os trigos Então eles deram O trigo antigo E o trigo novo Que ainda existe Alguma semente Desse trigo antigo E eles viram Que as pessoas Que comiam o trigo antigo Eram curadas Daqueles problemas No intestino E as pessoas Que continuavam comendo Esse trigo novo Continuavam tendo Cada vez mais Problemas no intestino Que faram uma cola No intestino Que é o glúten Que é o glúten Não sei né Vai saber Às vezes tem alguma família Se ela manteve Aquele antigo Elas ainda vão ter Então assim ó O trigo Porque elas tem 300% mais de glúten Então o nosso corpo Já não Eu não vou nem falar Os detalhes do trigo Porque as pessoas Iam assustar Porque ele vaza No nosso intestino Ele vaza Na corrente sanguínea E quando ele vaza Ele leva O que ele vaza Do intestino O que tem no intestino Ele vaza E ele tem o poder De atravessar A parede A cefálica Então ele leva No nosso cérebro Aquilo que serve Do intestino Nossa Eu acho que não precisa falar Não precisa nem pronunciar A palavra M Então tá Então o trigo Se a gente tirar o trigo Já vai ser um negócio Que vai intensificar O seu jejum Depois outra coisa Açúcar Seja qual seja Açúcar de coco Do que você quiser Tira Não precisa pôr açúcar Porque tudo já tem açúcar Não existe o açúcar saudável Então Não Não existe um açúcar saudável Porque o que é saudável É o que tem na fruta É o que tem nas coisas naturais Isso já tem Que é frutose Então a gente não precisa acrescentar Mais nada Porque já tem Então se você tirar já o açúcar E o trigo Você já vai ver que vai ficando Cada vez mais fácil o seu jejum Depois o terceiro Óleos vegetais O que é óleos vegetais? Soja Canola Trigo Algodão Se você tirar Esses três que eu estou falando Tem muitas pessoas que Elas primeiro Que elas não conseguiam jejum Porque ficavam tremendo Elas já vão começar A ficar mais tempo Sem Em jejum Muita ansiedade Vai ser controlada Com certeza Eu tenho É assim ó É incrível a relação Que existe com o trigo E a depressão Existe uma relação Muito forte Você está me assistindo Ah não estou acreditando Prova Tira esses três Que eu falei agora Durante uma ou duas semanas E depois eu vou Dar uma dica pra você Do jejum E faça o jejum Curto Mas tira esses três só Não precisa tirar Hoje não Só esses três Óleo Trigo Óleo Trigo Tudo que tiver trigo Trigo você vê Que existe Padaria Praticamente quase tudo É trigo Trigo Açúcar E óleo vegetal E aí você vai ver Que já Você fazendo isso E acrescentando Que nós vamos falar Que é o jejum de 12 16 Que eu já vou dar umas dicas Você vai ver como é Que a sua vida vai mudar Logo logo O Márcio volta No programa então Né Pra estar falando A respeito de todas Essas coisas É isso aí Eu agradeço muito Muito mesmo Você ter vindo E a qualquer momento Você pode voltar Por favor Obrigado Porque nós temos Eu tenho muitas outras Perguntas pra fazer Aí vocês já acompanharam A primeira matéria Da Tamires Agora eu vou para o comercial E volto com o Ziel Abner Angolana Volto já Cada dia no Cicred É assim O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred Todo o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicred Música Quando cheguei em Foz Eu queria Participar de uma igreja Congregar em uma igreja Porque lá em Moarama Eu tinha Batista Betel Que estava pertinho de casa Beijos e abraços Pra todos lá de Moarama E daí Naquela procura Eu encontrei a igreja Recomeçar Encontrei muitos amigos Com o meu amigo Que está aqui do meu lado Uma pessoa incrível E super especial É uma benção Que é o Ziel Abner Tudo bem contigo? Tudo ótimo Tavis Gratidão por estar aqui com você Estou muito feliz Vai ser uma conversão muito produtiva Assim No nome de Jesus Gente Se você fez esse menino Na igreja É uma benção É verdade Ele é músico gospel Ele é angolano Só que ele fala muito bem O português É Então Angola É um país Que faz parte do continente africano Na parte do sul da África E Angola É um país Que fala português Existem cinco países Em África Que falam português Vamos lá Angola Moçambique Cabo Verde Guiné-Bissau E Santomé-Príncipe Então são cinco países Se vocês quiserem ir para a África Já se liguem nos países Que falam português Vai ser muito tranquilo A comunicação Que bom Porque não é todos os lugares Que falam português Mas lá Na sua terra Vamos falar assim Fala Sim Angola tem Tem o que? 35 milhões de habitantes Dos 35 milhões Aproximadamente 20 milhões Ou mais Falam português Então é a grande maioria Do país Que fala a expressão portuguesa Lá Verdade Você é designer gráfico Aqui na cidade de Faça do Iguaçu Você já era? Então Em Angola Eu comecei a trabalhar Muito para a igreja Porque assim O meu pai é pastor E lá na igreja Tinha aquele Cara quem vai fazer Quem vai fazer E tal E meu pai falava Faz isso daí Tenta fazer Levar para o teu culto E tal E faz um design Eu comecei a fazer Porque o meu pai Pastor da igreja E eu queria ajudar Com tudo que eu pudesse Ajudar E eu Sentava em casa Meu pai colocou lá um computador E eu comecei a trabalhar Em casa Não profissionalmente E não de uma forma Remunerada Mas a curiosidade Mas a curiosidade Eu não sabia nada De princípio De design E tudo mais Mas eu fazia para a igreja E fui crescendo Daí quando eu vim para o Brasil Isso no ano passado 2022 Eu me encontrei Porque eu vim para fazer Faculdade de arquitetura Eu não parei a faculdade De publicidade Longe de mim Porque eu nunca vencei Em fazer assim Daí eu Fui para a faculdade Fiz um vestibular E no vestibular Da faculdade que eu fui Eles Basicamente Você faz o vestibular E no vestibular Eles dão uma espécie De prévia De quais as profissões Que você poderia fazer Daí eles deram arquitetura Do meu vestibular Saiu arquitetura Publicidade e propaganda E design gráfico Também deu jornalismo Tudo que eu gosto Só que eu entrei Eu olhei e tal Comecei a estudar mais Do design gráfico E aqui na Recomeçal O pessoal estava precisando E eu subia trabalhar Eu falei Pastor deixa eu fazer para você E comecei a trabalhar Servindo lá na igreja Até hoje Com design gráfico E até hoje eu estou Fui para a faculdade Lá de design E estou até hoje Trabalhando na área Que peço Agora você está aqui Há pouco tempo então Sim Eu estou aqui há um ano E seis meses Eu estou aqui há um ano E seis meses já Então você já veio Direto para Foz do Iguaçu Sim Eu vim direto para Foz Então Seu destino Era Foz do Iguaçu Cara Não era para ser Sabia Sério Porque assim Eu comecei a tentar Vim para o Brasil Em 2019 Em 2019 Eu lutei para Tratar o meu visco Para quem não sabe O visco Para entrar no Brasil É muito burocrático É muito complexo Então Eu fui para lá Em 2019 Eu não sabia Eu estava ansioso Meu Deus Vai Já estou terminando O ensino médio Eu quero ir E lá Não conseguimos Só que graças a Deus Foi na época Que a pandemia chegou Então Eu fiquei em casa Com a minha mãe Toda aquele ano A minha mãe falou Graças a Deus Porque você não foi Senão ficaria sozinho No Brasil Foi só de mãe É Daí Amor de mãe É Cara É tudo Nossa E daí Eu saí Em 2020 2021 Terminou aquela fase Em 2021 Eu entrei para uma grande Produtora musical em Angola A Clay Entertainment E eu entrei E fizemos um clipe musical Que pegou aproximadamente Um milhão de views Pensa Angola tem aproximadamente Trinta e poucos milhões de habitantes Desses trinta e poucos milhões de habitantes Quando um clipe pega Um milhão de visões ações Você está Estourando Arrasando E na época Que eu estava fazendo show Fazendo tudo Tal Apareceram várias propostas Para eu Abandonar Um gospel Assim Porque Eu entrei na produtora Cantando o louvor Por mais que fosse uma produtora Secular Eu entrei Cantando o gospel Lá E daí os produtores falavam Gostou no vento Eu dizia Para de fazer gospel Entra para o secular Que você vai bombar Então Nada Nada Assim Contra Só que Eu sabia O que eu tinha Eu sei o chamado Que Deus deu para mim De todas as coisas Que já aconteceram na minha vida E eu entrei Falei Cara Infelizmente Eu não vou te responder agora Porque cara A proposta foi tão legal Que nem eu sabia Será de Deus ou será Será do inimigo Daí eu cheguei Graças a Deus Eu entrei no quarto E falei assim Deus Se o visto Sair Eu vou para o Brasil Mas se o visto Não sair até a próxima semana Eu vou aceitar a proposta Falei Vai ser uma resposta do Senhor Daí eu entrei Dentro do quarto Falei Deus responda alguma coisa Porque quanto mais eu orava Menos eu me sentia Assim com força De orar Sabe quando tem o silêncio De Deus Você já está acostumado A orar Tanto tempo E Deus responde As suas orações E cara Eu fiquei dentro de casa Entrei na sexta-feira No quarto Me tranquei E daí Na segunda-feira Às 16 horas 17 horas e 45 minutos Eu falei Deus Chega Já não vou jejuar mais Porque eu estou quase morrendo aqui Mas ele é o magrinho Jejuar Falei Deus Acho que agora Paro já de jejuar E foi aí 16 horas 17 horas e 45 minutos O meu pai Recebeu uma mensagem No celular Da embaixada brasileira Mas ele não viu E foi bem na hora Que eu terminei o jejum Daí de mais cedo Eu entrei O meu pai O Zéu O Zéu Eu fiquei Pai, o que foi? Vem, vem, vem Eu falei Pai, o que foi? Como eu entendi um pouquinho De inglês Eu entrei Lá para o quarto do meu pai O pai falou O Zéu Eu recebi aqui uma mensagem O que é que diz? Eu li a mensagem Come here to the embassy Take your visa Eu olhei para a mensagem Eu olhei para a mensagem Eu falei Meu Deus Sou muito obrigado Traduzido para o português Vem para cá Para a embaixada Busca o teu visto E cara Foi um testemunho Daí duas semanas Depois Nós viemos aqui para o Brasil Eu mandei mensagem Para o produtor Cara Infelizmente Eu já não estou em Angola Já estou aqui no Brasil E tal Graças a Deus mudou Os caminhos E você que tem algo maior Para a gente Sempre Amém E a gente está aqui Um ano e meio já Agora faz Graças a Deus Servimos Na igreja recomeçar Que a gente é o líder Do ministério da Globo E estamos servindo Graças a Deus E as pessoas estão sendo tocadas E curadas Tudo Por causa dos testemunhos Assim que a gente tem que descer Agora você está na igreja Recomeçar a convite De quem? Tudo bem Que você Se ofereceu Para um trabalho Do design gráfico Para a igreja Mas quem te fez com a gente? Então Eu conheço o pastor Nicolete Ele é O meu pastor Lá da igreja Os pastores Nicolete Meu Deus Graças a Deus Desde 2014 Sim Porque o pastor Nicolete Ele vai para Angola Pela primeira vez em 2014 Com a pastora Cris E eu conheci eles lá Eu tinha 11 anos de idade E eu liderava um grupo De 30 crianças Cantando Eu já cantava Com 11 anos Só que o tempo passou Cara Foz do Iguaçu Era a última opção Para mim A última das últimas Mas o meu pai Tinha conexão Com o pastor Nicolete E O pastor Nicolete Já me conheceu Porque ele voltou Depois de 2014 5 anos depois Em 2019 Ele volta para Angola Foi aí que eu vi O pastor Nicolete E me deu vontade De vir para o Brasil Que eu me careci O nome de Deus Eu tenho que me juntar Com esse cara Quantos pastores São incríveis Amém Então daí Eu conheci o pastor Nicolete Muito mais em 2019 Eu falei Meu Deus Eu quero estar perto Desse pastor Ele é um muito cheiro Espírito Santo Só que Ao mesmo tempo Que eu quis vir E ficar perto do pastor Nicolete Eu falei Não Eu vou para o Brasil Depois eu vejo o pastor Nicolete Eu não queria vir Para recompensar Porque eu tenho familiares Em São Paulo E tudo mais Eu queria estar perto Dos familiares Para minha adaptação Ser mais fluida E você é muito família também Daí Infelizmente Deus não queria Que eu fosse ir para São Paulo Cara Eu tratei tudo Que eu tinha que tratar Peguei toda a documentação Quando a gente ia para a embaixada A embaixada falava Não Não pode Um tempo depois A gente conseguiu Vim para o Brasil Só com o pastor Só Deus ser Com o pastor Nicolete A embaixada só aceitou A entrada dos documentos Com o pastor Muito quando eu cheguei Eu senti o choque cultural De várias A Angola fala português Mas o português angolano É muito diferente Hoje eu ainda tenho sotaque Mas eu já estou Muito me engrenando Com o sotaque brasileiro Porque Existem Culturas diferentes A forma de pensar Totalmente diferente A gente não chegou pregando Que eu sou a religião A gente chegou pregando Eu sou o caminho É chegar no reino dos céus O culto em Angola Por exemplo Do culto do Brasil É muito diferente Porque Vamos lá O culto brasileiro Tem um tempo Assim para terminar É legal Tem que ter um tempo Lógico Tem que ter disciplina Só que não agonar Se você falar Ah o culto termina Daqui a um tempo Nunca termina O tempo que o pessoal fala Porque Porque o povo é muito sedento Pela presença de Deus Então o culto acaba tendo Cinco horas Seis horas de culto Oito horas Eu já vi culto de dez horas de culto Começa às oito da mata Termina às oito horas Então Oê Sedento pela presença de Deus Só que O povo Brasileiro Você tem que falar Cate comigo Ô Tá vendo Tem que ter aquela dinâmite Tudo mais A igreja brasileira É muito diferente Os cultos lá São muito calorosos Muito calor Muito caloroso Se você não transpirar Um culto Suar mesmo De suar De verdade De verdade Cara Você não foi Com o culto lá Você tem que Os cultos são muito Fervoroso Momento de oração Lá Duas horas de oração Momento de louvor Três horas de louvor Estão falando De cultos muito intensos Assim Agora Depois que você está Aqui em Foz Os seus pais Já vieram ver você? Então Meu pai Quando veio comigo Ele ficou dois meses Aqui comigo Pra saber Onde que o filho ia ficar Como seria Meu pai foi muito cuidadoso Nesses detalhes Porque ele veio Amém E deve ser Ele veio Cara Se você me olhar assim Eu e o meu pai De lado Um do outro Você vai pensar Que ele é meu irmão mais velho É sério Cara Eu estou com a assatura do meu pai E a gente Eu sou um pouquinho Sou mais alto Que o meu pai agora Mas a gente Meu pai gerou em mim Essa parceria Eu nunca vou ser Para assim Em termos de palavras De conversa O meu pai Porque o meu pai É meu pai Ele está superior a mim Só que a gente conversando Nós somos muito amigos Os meus pais voltam pra cá No próximo ano Eles vão me dar Vamos trazer eles Para o escudo E vamos apresentar Meu Deus Você vai amar a minha mãe Cara Ele é uma mulher Enquanto lembramos O nome da sua família O seu pai Sua mãe Deixa o nome de todos aí Porque eles estarão Vendo esta matéria O meu pai Chama-se Churubir Pinto Um nome complexo Meu avô é pastório Então ele deu O nome meio bizarro Mas o nome do meu pai Churubir Pinto Meu sobrenome é Pinto Só que eu uso o Abner Porque a minha mãe Que o meu nome artístico Fosse o Zion Valente E o meu pai Que o meu nome fosse o Zion Pinto Daí eu falei Cara Como o meu nome é o Zion Abner Valente e Pinto Eu vou usar o Abner Porque o meu nome Que você entrou pra mim também Então eu uso esse nome artístico A minha mãe O nome dele é Natália Os meus irmãos Eu tenho o Vitor Gabriel Que é o Cassula Eu tenho o Churubir Júnior Que é o irmão pequeno Meu irmão charla do meu pai Eu tenho a Lianesa Que é a minha irmã E eu tenho o Eliud Que é o meu irmão Então a gente tá muito Assim Muita engrenagem Meus irmãos caras Eu tenho tantas É aquela engrenagem Invejável Meu irmão de Meu irmão de 10 anos Já falei em mim Nossa Que benção Eu gostaria de saber É desse livro Que você trouxe Ou um caderno Meu Deus Se não Se não eu vou encerrar A nossa entrevista Aqui Você não vai falar Deixa que eu vejo Aqui pra você Tá Então por favor Gente E pelo que a gente percebe É muito utilizado Cara Eu comecei a escrever poesia Porque na época Eu não escrevia música Eu escrevia poemas Porque eu fiz aula de prosa Lá Em Angola Eu escrevia poemas Assim Eu sou muito espontâneo De escrever E tudo mais Daí Eu peguei o caderno Porque Era assinado Pelo meu pai E a irmã Lá da igreja Ofereceu Eu peguei Rabisquei em cima Que era muito Cara Na época Eu nem escrevia muito bem Minha carigrafia Era muito feia Mas foi aqui Onde eu escrevi Todas as minhas composições Assim Que eu tenho muito apreço Cara Composições Assim Muito fortes E Aqui eu tenho Aproximadamente 130 composições Musicals Hoje Com a maturidade Que eu tenho Eu posso melhorar Todas elas Mas é É nisso que Deus trabalhou Porque foi Depois do meu batismo Que eu comecei a ouvir Muita voz de Deus E eu queria Registrar Para que eu não esquecesse Nenhuma das composições Amém Olha que benção Agora De tudo que está aí Tudo que você colocou Que você registrou Nesse caderno Para que não passe Desapercebido Por você No caminhar Daí Da sua vida É O que Qual delas Que mais você gosta Que te prende Mesmo Que você ama Que você ama cantar De 100 Eu tenho um vovô Que eu nunca mais cantei Que é assim Faça de mim Faça de mim O teu querer Faça de mim O que quiseres Faça de mim Senhor O que quiseres Faça de mim Faça de mim O que quiseres Eres Eres Então esse é um dos louvores Assim que eu Eu tenho uma voz Impecável É incrível Como que as pessoas Pode acessar Você Para ouvir Os teus louvores Então Eu tenho As minhas As músicas No Spotify As plataformas digitais São as que eu usei O Abner Que eu tenho lá As músicas disponibilizadas Músicas muito Do meu íntimo Porque eu lá Não falo para ninguém Só lá Não se deixe lá Porque Como eu canto Em vários lugares Para preservar Os registros Das músicas Eu basicamente Eu lassei no mês passado 16 músicas Lá No Spotify E eu tenho As minhas redes sociais O lugar que eu sou Mais visto Hoje É o Tik Tok Eu estou com Aproximadamente 20 mil seguidores lá E no Instagram Todas as minhas redes sociais São escrevendo Underline O Abner O Abner E vocês conseguirem Me encontrar Em todas as redes sociais Deixe o seu recado final Bom Meu recado final É para pessoas Que talvez você Que está assistindo Do outro lado Já pensou Em desistir De alguma coisa Da tua vida Você já pensou Em talvez Nada Que eu estou fazendo Agora Tem dado certo Eu quero Perguntar para você Se você está aberto A conhecer uma pessoa Que pode te ajudar A superar tudo Cara A Bíblia fala Que nada é impossível Aos que creem E eu creio Em uma pessoa Que se chama Jesus Que tem todo o poder Para te libertar Para salvar Tal como Jesus Libertou a minha família Me libertou De várias coisas Ele tem poder Para libertar você E você vai viver De uma forma plena Em Cristo Jesus Se você estiver Se você estiver aí Eu gostaria Eu gostaria De fazer uma oração Contigo Porque o que vale mais Do que todas as coisas É você entender Que Jesus te ama Jesus eu oro Para essa pessoa Que está do outro lado Aí Senhor Meu pai O Senhor conhece Todas as suas falhas O Senhor conhece Todos os seus erros Mas o Senhor Também entregou O Seu Filho Na Cruz do Calvário Para morrer Naquela cruz Que pagou Todos os nossos pecados Que morreu Para todas as nossas doenças Que levou Tudo Todo o peso Senhor Que essa pessoa Possa encontrar Em Ti Um refúgio Que essa pessoa Possa encontrar No Senhor Um abrigo seguro Meu pai Que a Tua presença Possa estar Sobre a vida Dessa pessoa E que o Senhor Na sua plenitude Possa salvar Essa pessoa De todo o pecado Meu pai Que essa pessoa Possa se sentir Amada Pelo Teu Espírito Se você está Aí do outro lado Diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te aceito Eu te aceito Como meu Senhor Como meu Senhor E salvador E salvador Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Muito obrigado Amém Vocês acompanharam essa matéria Eu vou para o comercial E volto já Cada dia no Cicrede é assim No Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É tempo que encontrar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É dinheiro parceiro Eu sou o Cicrede No Brasil inteiro Não é só dinheiro É ver com quem vou mudar Abra sua conta no Cicrede Eu vou ficando por aqui Com o programa da Tamiris A qualquer momento eu volto Trazendo muito mais novidades Pra vocês Beijos e abraços Que Deus te abençoe grandemente Você que está de férias Aproveite bem E se está de férias Vai lá no meu canal No Youtube Procure saber O que é que nós temos Por lá É show de bola Tem milhares de vídeos Vale a pena Beijos e abraços E até o próximo programa E até o próximo programa